Estamos de volta e agora vamos falar sobre saúde e bem-estar. Hoje é celebrado o Dia Mundial do RIM e o tema deste ano é Vivendo o Bem com a Doença Renal. A data tem o objetivo de conscientizar e orientar o paciente com doença renal crônica quanto aos próprios sintomas para que possa ter uma melhor qualidade de vida. Está conosco, para ter essa conversa, o médico Dr. Luiz Gustavo Trindade. Bom dia, Dr. Luiz. Seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, Boninha. Bom dia aos nossos telespectadores. Hoje nós estamos namorando o Dia Mundial do RIM, que é uma data celebrada mundialmente. E o objetivo da data é justamente a gente orientar e alertar a população da doença renal crônica. Como você bem disse, o tema deste ano é Vivendo o Bem com os RIMs. Por quê? Para a gente tentar incluir as pessoas com doença renal melhor na sociedade. É uma doença como qualquer outra, principalmente falando aqueles pacientes que fazem a terapia renal substitutiva, por exemplo, hemodiálise. Que eles conseguem ter um excelente tipo de vida e nosso objetivo aqui hoje é esclarecer as dúvidas sobre a doença. Dr. Luiz, para começar, a primeira dúvida. O que é uma doença renal crônica, como o senhor falou? Bom, doença renal crônica, de uma forma bem generalista, é insuficiência renal. A gente define doença renal crônica toda vez que a gente tem alteração da creatinina, que é um exame dosado no sangue, num período superior a três meses. Se a pessoa tem alteração da creatinina em um intervalo maior que três meses ou alguma alteração estrutural do RIM, seja perda de proteína, seja doença, um RIM com vários cistos, a gente considera isso como doença renal crônica. Entendi. E como ela se manifesta? A doença renal, na maioria das vezes, ela é assintomática. Ou seja, a pessoa não sente absolutamente nada. Por isso que é fundamental a prevenção. E a prevenção a gente consegue de uma forma muito simples, através do exame de sangue, que é a ureia e creatinina, ou então através do exame simples de urina. Algumas pessoas, elas podem manifestar doença renal, por exemplo, como aumento da pressão arterial, ou por exemplo, uma urina espumosa, que significa perda de proteína na urina, ou um inchaço inexplicado, ou até mesmo anemia, que muitas vezes pode estar relacionada à doença renal crônica. Doutor Luiz, a doença renal, ela pode ser hereditária? Sim. Existem várias doenças relacionadas ao rim que têm caráter hereditário. Uma delas, por exemplo, é a doença renal policística. Ou seja, aquela pessoa que nasce com vários cistos nos rins. Lembrando que ter cisto por si só não significa que a pessoa tem doença renal. Mas existem situações que o rim nasce com vários cistos, ele vai aumentando, se deformando, e isso é uma doença de caráter genético hereditário. Tem uma idade que a doença renal é mais comum ou não? Tem. A doença renal, ela pode acometer todas as faixas etárias, desde o recém-nascido até o paciente idoso. As principais causas de doença renal são diabetes fora de controle, hipertensão fora de controle e sobrepeso, ou seja, relacionadas aos hábitos de vida. Por isso que a doença renal é mais comum no adulto jovem ou no adulto numa faixa etária um pouco mais avançada. É por conta dessas alterações no estilo de vida que começa a aparecer a doença renal. Então, a gente vê mais comumente a doença renal em torno dos 40, 50 anos. Doutor Luiz, como viver bem com essa doença renal? Ótima pergunta. Na verdade, a doença renal é uma doença como qualquer outra. As pessoas com doença renal, elas não têm nenhuma limitação, elas podem viver normalmente. Esse é um grande tabu em relação à questão de medicação, tipo de alimentação, mas é um grupo restrito de pessoas com doença renal que precisa fazer alguma restrição. E mesmo as pessoas com doença renal mais avançada, como aquelas que estão prestes a fazer hemodiados ou fazem hemodiados, elas conseguem, sim, ter um bom estilo de vida. Por exemplo, existe a modalidade chamada diálise peritonial, que é um tipo de hemodiados, não hemodiados, mas diálise, uma terapia renal substitutiva que a pessoa consegue fazer em casa, no conforto da casa dela, junto com os familiares. Então, sim, a pessoa com doença renal, ela consegue ter um ótimo estilo de vida, um padrão de vida bom também. E depois que a pessoa começa a fazer hemodiálise, não volta não, né? Vai fazer hemodiálise para o resto da vida, a não ser que faça transplante? Sim. Existem algumas causas que a gente chama de doença renal aguda, que a pessoa temporariamente precisa fazer hemodiados e depois esse reino pode voltar à normalidade. Só que são situações, não digo raras, mas pouco comuns. Normalmente, a pessoa que tem doença renal crônica, ela vai evoluir no prejuízo renal a ponto de necessitar uma terapia renal substitutiva, que seria hemodiálise, a diálise peritonial. E aí, sim, essas pessoas vão necessitar realmente fazer, ao longo da vida, essas terapias. E a forma que a gente tem de melhorar isso realmente é com o transplante renal, que a pessoa vai deixar de ter uma doença que a gente chama estágio 5 para voltar a ter uma doença estágio 3 ou 4. E o índice de sucesso desse transplante renal, ele é alto? A pessoa consegue ter uma vida normal? E quanto tempo normalmente dura o transplante? Bom, existem duas modalidades de transplante, que é o transplante do ador vivo e o transplante do ador falecido. O ador vivo é quando um parente do falecido é aquele que a pessoa entra na lista e ela recebe um rim vindo da lista de falecidos. Transplante renal é uma modalidade muito segura, uma eficácia muito grande, ou seja, acima de 90% a 95% de sucesso no primeiro ano do transplante. E como eu disse, a pessoa deixa de ter uma doença estágio 5, que a gente chama para estágio 2 ou 3. Ela volta a viver exatamente igual antes de ela fazer hemodiálise. Então, é uma modalidade muito segura, eficaz e que proporciona excelente qualidade de vida para a pessoa. O tempo médio da ação é muito variável. Tem pessoas que o transplante dura 30, 40 anos. Em média, 10 a 15 anos. Mas é muito variável de pessoa para pessoa. Doutor Luiz, como prevene? Existem meios de se prevenir a doença renal? Com certeza, Moninha. É igual a qualquer outra doença crônica. A melhor forma de prevenção é, primeiro, hábitos de vida saudáveis. Beber bastante líquido, fazer atividade física, ter uma dieta equilibrada e ir ao médio. Se a pessoa fizer, pelo menos uma vez, um exame de uréia, creatina e exame de urina, a gente consegue detectar a doença renal. Então, como as principais causas, como eu disse, são hipertensão, diabetes fora de controle, se a gente controlar essas doenças, a probabilidade da pessoa ter uma doença renal é muito pequena. Então, fazendo exames e tendo bons hábitos de vida, a probabilidade da pessoa ter doença renal, ela reduz muito. Entendi. Doutor Luiz Gustavo, com a pandemia, nós temos visto muitas pessoas que tiveram COVID tendo sequelas renais. O que que acontece? O COVID, ela é uma doença sistêmica. Por mais que a gente associe o COVID com o pulmão, é uma doença que afeta basicamente todos os órgãos. É um processo inflamatório e esse processo inflamatório, ele também acomete os rins. Normalmente, a pessoa com COVID, ela evolui com a consciência renal de forma discreta, que ela mesma não percebe, com leve aumento da creatinina, que a gente chama o termo técnica necrose tubular aguda, que é reversível, que normalmente passa-se a doença e isso se resolve. Uma outra pessoa, nos casos mais graves, pode evoluir com as formas que necessitam até fazer hemodiase. Mas nós estamos falando só dos casos graves. De forma geral, o acometimento, ele acontece, é leve, mas ele é reversível. Entendi. Doutor Luiz, olha, adorei conversar com o senhor. Claro, objetivo, direto, claríssimo. Entendi tudo que o senhor falou, de tudo que a gente falou. Tem alguma informação que se acha relevante que não foi colocada aqui? Moni, eu que agradeço a participação. O objetivo realmente é isso, é ser claro com as pessoas. A doença renal, a doença, ela é progressiva. Cada vez mais, ela é mais prevalente na nossa população, porque nós estamos ficando mais velhos, né? A nossa longevidade está aumentando e, consequentemente, o número de pacientes com doença renal crônica vem aumentando. O recado que eu queria dar é justamente esse, tá? A doença renal, como qualquer outra, as pessoas conseguem viver bem com ela e a principal forma de tratamento é a prevenção. É cuidar do nosso estilo de vida. Eu sempre falo que existe um tripé da saúde, saúde mental, atividade física e boa alimentação. Se a gente tiver um equilíbrio dos três, dificilmente a gente vai evoluir com a ciência renal, não só a ciência renal, qualquer outro tipo de doença. E beber muita água também, posso colocar isso? Com certeza, acho que a água maior amigo do rim é o líquido, principalmente a água. Tá bom. Doutor Luiz, aquelas pessoas que quiserem encontrar, te localizar para fazer uma consulta, arroba luizsgustavo.trindade. Falei certo? Isso, luizsgustavo.trindade. Muito obrigada pela sua presença no Manhã da Piedade. Deus abençoe o seu trabalho, doutor Luiz. Amém. Eu que agradeço a participação. Um abraço a todos. E aqui, gente, ó, mais um intervalo. É rapidinho, já já tá de volta. E aqui, gente, ó, mais um intervalo. E aí, gente... E aí, gente...